No início a gente estava, como é que eu ia te dizer, não estava entendendo o que tinha acontecido. Agora que, voltando pra cá, que parece que a gente começa a ver que não volta. Janeiro é mais difícil, sempre foi. Os ursos de pelúcia eram da filha Andriele e alguns a família ganhou de desconhecidos como forma de carinho pela morte da jovem de 22 anos. A filha mais velha de Ligiane, Flávio, estava na Kiss para comemorar o aniversário. Flávio é vice-presidente da Associação de Familiares e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Ele é um dos pais que está à frente da luta por justiça. Esses cinco anos da Tragédia que a gente está completando agora, ele nos trouxe um aprendizado muito grande, muito grande relacionado a tudo. porque a gente fez uma opção em ir em busca da justiça através de cobranças. Porque desde o início a gente viu que as coisas não estavam entrando no caminho que deveriam seguir e a gente começou a cubar. Nesta quinta-feira, a fachada do prédio onde funcionava a boate começou a ganhar uma nova pintura. O artista é voluntário e já grafitou o prédio outras vezes. O desenho deve representar vida. Os pais e os advogados da Associação protocolaram uma petição na Prefeitura pedindo que o prédio não seja demolido até que os quatro réus sejam julgados, caso haja um júri popular. A pintura da fachada é uma das homenagens para marcar os cinco anos da Tragédia. Nesta sexta-feira à noite, além de um documentário sobre um incêndio que será exibido na Praça Saldanha Marinho, uma caminhada luminosa sairá do centro e virá até aqui em frente ao prédio. Uma vigília será mantida com cantos e orações até a hora que o fogo começou, por volta das 13h20 da madrugada. Além de lembrar das vítimas e homenageá-las, os familiares não querem que o incêndio que matou 242 jovens e deixou mais de 600 feridos caia no esquecimento. A gente tem que erguer a cabeça, fazer que outras famílias não passem o que a gente está passando, que isso é o que motiva todos os dias, levantar, fazer com que eu tenha uma filha mais nova que ela saia, que ela possa se divertir, que tenha segurança.